Então vamos lá, mais um dia, segundo dia, só o segundo dia de que outro, só o segundo dia de que outro, e tá, então vamos, como é que começou o dia, hoje a gente saiu do lado do hostel Yururi, e foi bem legal porque eles tem café da manhã incluso, tinha banana, mel, mel, tinha umas coisas bem legais, como a gente falou ontem, não sei se a gente falou ontem, ontem a gente tava no Yururi, né, e lá é cheio de regrinha, né, então é bem legal, tipo, é totalmente diferente, uma experiência bem diferente de você conhecer, tem regra, tipo, toque de recolhida, sabe, você não pode fazer barulho depois das 11, não pode tomar banho depois das 11, não pode lavar roupa depois das 11, não pode fazer barulho, Não pode fazer barulho, e aí, mas foi legal, porque o cara, ele é meio engraçado, né, ele até mostrou pra gente que tá tendo um show de luzes lá no Kodaji, e aí, enfim, tem café da manhã incluso lá, o que é pouco normal aqui, café da manhã incluso, e aí tinha pão, geleias, manteiga, banana, banana, muita manteiga, gigante pote, um pote desse tamanho, sério, surreal, e aí a gente tomou café e foi pra experiência samurai, que aconteceu hoje, então hoje a gente foi pra uma experiência samurai lá do Kyoto Samurai Experience, vai ter vídeo, tá, a gente gravou tudo, então em breve deve ter, em breve, sei lá, quando eu voltar pro Brasil deve ter vídeo no YouTube, Eles também tiraram várias fotos e essa experiência inclui uma parte da explicação da história da casa, né, que a casa que eles ficam é uma mansão samurai, depois explica também a presença dos samurais na história do Japão e de Kyoto, e aí tem uma experiência de uso de espada, Tem roupa? Tem roupa, tem roupa, aí você se veste, né, com uma roupa tradicional, tem a experiência de uso de espada, e aí você treina com uma espada de madeira e depois você treina com a katana de verdade, tipo, de verdade mesmo, sabe, uma katana das antigas aí, é pesada, é pesada, é pesada, tipo assim, não é super pesada, sabe, o martelo do Thor, mas, também nunca peguei o martelo do Thor, mas é pesada, Não é levinha, tipo, a de madeira é levinha, a outra não. E aí você tenta, além de fazer o movimento com a katana de verdade, você faz também uma tentativa de corte de, é tipo uma palha, né, uma palha molhada, enrolada, que eles fazem lá, e dizem que aquela palha ali, ele tem meio que a textura do ombro de uma pessoa, então tipo assim, se você consegue cortar aquela palha, você consegue cortar uma pessoa assim, tipo isso. Tomem cuidado, tomem cuidado. Tá, e aí foi muito legal, né, quem comanda hoje lá o Kioto Samurai Experience é o Shogo, ele fala inglês muito bem, nossa senhora, muito bem, né, então eles devem tentar arranjar as pessoas assim, que estão indo, que falam só inglês, ou que falam japonês, pra fazer no mesmo horário, E a gente foi, tinha bastante gente hoje, é, sendo que a gente mudou o horário assim, de última hora, a gente pediu pra antecipar quase uma semana, que a gente ia ver pra Kioto, a semana que vem, a gente mudou o roteiro todo e resolveu ver essa semana. Então tá, aí a gente foi lá, fez a experiência, tem o corte, e depois tem uma meditação muito louca, é uma meditação que usa umas técnicas de olhar pra parede, É, do Zen Budismo, né, e também de música, só que uma música feita com um negócio que parece uma panela, que ele bate e fica aquele E os sons são muito loucos, sério, só tô andando lá pra entender que o som é aquele. Vibra tudo, tipo, vibra a cabeça, vibra atrás de você, tudo tá vibrando lá. É, mas muito legal mesmo. Você sai de lá meio zen mesmo. Até quem não tá fazendo, que foi eu, dá um leve sominho, assim, quando vai tocando. E tinha, o que mais? Tinha armadura de samurai. Ah, e teve uma dança. Teve uma dança lá, tradicional, como se fosse uma dança de geisha mesmo, só que isso não tá incluso no pacote. Ela quis fazer pro grupo, então ela se apresentou pra gente. Eu acho que uma apresentação dessa sai em torno de 2 mil ien pra cada pessoa. E você, tipo, a gente foi, e quando eu fui, eu mandei e-mail perguntando se a Juliana podia ir sem fazer a experiência, só pra acompanhar e gravar. E eles falaram que podia, e eu perguntei se ela precisava pagar, e não, tipo, não precisa pagar. Ou seja, se você tá querendo ir com alguém, e a pessoa quer ir lá só pra ver, só pra tirar foto, essas coisas assim, você pode levar alguém pra ir contigo e a pessoa não precisa pagar. O que eu achei muito bom, porque geralmente, só de você entrar em algum lugar, você já tem que pagar. Mesmo que você não vá fazer a experiência. E é bom que eles avisam, por exemplo, Ah, se vocês querem tirar foto, bota o celular aqui, assim, encaixa dentro do kimono, E aí ele vai orientando as horas que você pode usar o telefone pra tirar foto, e as horas que você vai precisar deixar o telefone de lado. Então, eles têm muita essa preocupação de você conseguir guardar esse momento, né? Eles também tiram fotos e enviam pelo e-mail, de graça. Então, eles mesmos tiram, né, com a máquina lá, principalmente na parte do corte da espada, e depois eles enviam pra você, então, caramba, tipo assim, é muito boa a experiência deles, muito boa mesmo, então, de parabéns. E eles ficam próximos ao Castelo Nijo, né? Então, é bem no central mesmo. Depois, a gente foi fazer a troca de hospedagem. Então, a gente foi sair do lá do Guest House Yorori, e veio pra cá, pro Okin. Nome fácil, né? Os nomes tão fáceis. O Okin, é... Olha só, só pra... Deixa eu ver se eu consigo girar aqui pra vocês darem uma olhada. Olha só, ele é mega tradicional. A gente tá numa mesa que tem cobertor. Tem cobertor e tem aquecimento embaixo da mesa. O quarto... O quarto é, tipo... É a coisa mais linda do mundo. A gente tava até com vontade de ficar aqui mais um dia. Ui, foi mal. A gente tava até com vontade de ficar aqui mais um dia pra ficar... Só pra ficar nesse quarto. Só pra dormir. Só pra dormir aqui. Mas, enfim, não vai dar. Depois a gente explica o porquê. Então, a gente veio pra cá. Aí, deixar as bolsas aqui cedo. E acabou que eles deixaram... Assim que a gente veio, a gente saiu pra almoçar. Ah, a gente pediu... Isso tá no Stalls, tá? A gente pediu uma dica de um restaurante local. Lá pro primeiro Rocha, né? Pro Yorori. Ele indicou um que era aqui do lado do Okin. Coincidência, né? E aí, a gente foi lá comer o maior pratão. O maior pratão. Cara, sério. Eu saí lá triste. Assim... Derrotada. Derrotada. E pagou mil iens só. Assim, por um... Era um prato enorme. E ainda pedimos... Uma porção. Uma porção de doze... Doze guiozais. Ou seja, comemos pra caramba. E aí, a gente foi lá, comeu. Quando a gente voltou, já tava no horário do check-in daqui do Okin. Então, a gente fez o check-in. Ela aproveitou e mostrou tudo pra gente. Também tem vídeo em breve. Quem sabe daqui a pouco a gente solta um vídeo do que... De como é que é essa hospedagem por dentro. Ela é muito tradicional mesmo. Então, ela era uma antiga casa de chá. E agora ela virou, né? Uma... Uma... Uma chá, né? Então, tipo, um restaurantezinho vende a chá. E agora ele é uma hospedagem. É bem tradicional. Então, você tem que tomar cuidado pra não bater a cabeça quando vai passar nas portas. Porque são portas pequenas. A escada. A escada é tipo... A escada normal é assim, né? A escada daqui é assim. Tipo, tudo muito tradicional. Então, nosso quarto é um quarto de tatame com futon. É... Aquela parede que desliza, né? É... Tipo um papel. De papel. É. Tipo um papel. Mas tudo assim, muito confortável. Todos os quartos têm aquecedor, ar-condicionado. É... Enfim. O banheiro... Pra vocês terem ideia, o banheiro é embaixo. Então, só tem banheiro do lado de fora da casa. Não tem banheiro dentro da casa. E aí, pra você vir no banheiro, você tem que passar pela escada. E sair da casa pra ir no banheiro. E aí, ela indicou também um banheiro público, né? Eu falei pra Juliana que a gente tem que ir lá amanhã. Que é um banho público. Seria legal, né? Banho público. A Juliana não quer, não. Falei, que isso, Ju? É só ficar lá pela dona na frente de todo mundo. Tá tranquila. Ela não tá afim, não. Vou abrir votação no Instagram. Banho público, sim ou não, tá? Então... Não vai gravar? Não pode gravar. Então... Ué. Ela só quer as coisas que paga gravar. Sem graça. Então... Depois a gente veio aqui. Aí, aqui mesmo eles alugam bicicleta. Então a gente alugou bicicleta pra passar o dia inteiro por 500 ienes. E aí a gente resolveu ir de bicicleta. Até o Fuxim Naritaixa, porque é longe pra burro. Né? E não dá... E tipo assim, os ônibus daqui, eles não são rápidos. Sabe? E andar é muito longe. Mesmo. Então a gente falou, vamos pegar a bicicleta. E aí a gente aproveitou que já era caminho e parou primeiro no Yasaka Shrine. Que era um que a gente tinha ido à noite, que a gente botou nos stories. Que ele é muito bonito à noite. A gente foi lá de um dia pra poder mostrar também o Murayama Park que fica atrás dele, que não dava pra ver nada. Quando a gente foi lá à noite. E é outro mundo. Totalmente diferente. Quase todos os tempos, a noite e o dia é bem diferente, né? Bem diferente mesmo. A beleza vale a pena. Tipo, é lógico que é meio corrida as coisas. Mas você nunca vai ver a mesma paisagem, o mesmo cenário. Se for de dia, for de noite. É verdade. Então assim, se você conseguir ir de dia e ir de noite. Pelo menos em alguns. Tem alguns que eles fazem, que não abrem à noite. Então não adianta ir, né? Mas tem uns que eles têm abertura especial. Principalmente na época do outono, do Floreio da Serigeira. Então hoje a gente foi em um que tinha abertura especial pra noite. Que a gente até botou nos stories que a gente ganhou o ingresso, cara. Hoje foi o meu dia de ganhar as coisas. Foi o dia de ganhar coisas hoje. A Juliana hoje devia estar com o cara do gatinho do Shrek. E aí as pessoas estavam dando as coisas pra ela. Ganhei o ingresso, ganhei o doce. Ganhei um doce. Eu fui comprar um doce, aí a tia tava fechando a barraquinha. Aí eu pedi um, um doce. Aí ela me deu um doce. Parecia até um bolinho com creme dentro. Um bolinho japonês, sei lá, com massa de alguma coisa. E aí eu pedi. Aí ela me deu um bolinho. Depois ela olhou pro lado, olhou pro outro celular. Pegou mais um, enfiou no meu saquinho e falou assim. Gift, gift. A Juliana ganhou um bolinho. Falei, olha só. Enfim. Então. Ah, e andar de bicicleta aqui é super tranquilo, né? A Juliana quase morreu. É tranquilo. Mais ou menos. É muito longe. E assim, o que eu achei ruim na bicicleta. É... Em vários momentos tem que ir na pista, né? Então tem que ter muito cuidado com os carros. Eu ando de bike Itaú. Então pra mim tá tranquilão. Porque eu ando no Rio. Deixar atenção nos sinais. Né? Que você tem que respeitar os sinais. Isso é difícil. É. Porque você vai assim, você fala assim. Ai, vou passar. Vai dar tempo. Aí o sinal. Pim. 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 Né? Eu furei um sinal sem querer. Perdoe. Sumi você. É... Então... As distâncias são longas. Mas vale muito a pena. Porque assim, a maioria dos templos você anda 20 minutos. E aí você vai pegar o ônibus e vai demorar 19 minutos. Só que tipo 20 minutos andando pra burro. Tipo, muito longe. E aí você pegar de bicicleta, vai muito mais rápido. Né? E as bicicletas aqui elas tem um cadeadinho. Então meio que você para em qualquer lugar. Ah, isso é ótimo. Né? Então tem estacionamento de bicicleta. A gente parou em um. Perdi 100 e aí lá. Aprendendo a usar a máquina. Aprendendo a usar a máquina. Droga. É... Uma dica. Quem for pegar bicicleta, estacionamento de bicicleta você só paga no final, tá? Então você vai lá, deixa a sua bicicleta, dá tchau pra ela. Quando você for voltar, você vai na maquininha pra pagar. Quando você precisa pagar. Então tá. É... Bicicleta. Aí a gente foi no Yasaka, Shireine. A gente foi no Fushimi Naritaisha. Eu fui no Yasaka e no Maruyama. Maruyama Parque fica atrás do Yasaka. Aí a gente resolveu ir pro Fushimi Naritaisha. Que é aquele dos um milhão de turistas que tem lá. É... Tava bem escuro já. Não consegui meu carimbo. Né? Pra quem não sabe o que é carimbo. Ontem na live eu expliquei. A história do carimbo nos templos. A história do carimbo nos templos. Porque já tinha fechado. Então a gente deve voltar amanhã. Até porque a noite não tava dando pra gravar muita coisa. Tava bem escuro. É... E a cidade não fica muito boa. Então a gente vai voltar lá. E aquela parte lá de cima também. E a parte da trilha. Né? Tem uma trilha dos turistas. Tava fechada. Então eu falei. Juliana, não vai fugir da trilha. A gente vai fazer a trilha. Morro acima. Vai ter que aprontar. Vai... Vai ter que passar muita arnica aí na perna. Ou é? É... E aí a gente vai... Amanhã então... Primeiro... Primeiro horário vai ser o... Fushimi Naritasha de novo. É... Mas foi bom porque... Se vocês já viram alguma foto. Com certeza vocês já viram do Fushimi Naritasha. Que é aquele corredor de teoria assim. É... Lá é muito cheio. Tipo assim. Muito cheio. E aí teve uma hora que a gente... Como tava escuro. Teve uma hora que a gente conseguiu gravar vazio. Né? Até porque eu tinha... Eu tinha... Eu tinha lanterna. Não é lanterna. É lanterna. Pra câmera, sabe? E aí eu iluminava. E todo mundo queria ver o que... O que eu tava iluminando, né? Porque tava tudo escuro. Tirava foto. Todo mundo aproveitava. Todo mundo aproveitava a minha luz pra tirar foto. E aí como eu estava com a luz. Eu ficava na frente. E aí eu filmava. E não tinha ninguém. Então me dica. Leve lanterna que você vai conseguir foto vazia. As pessoas esperavam a gente andar. Pra elas andarem também. Sabe? Ninguém passava. Então muito bom. E aí saindo de lá. A gente pensou. Vamos no Todi. Que a gente ganhou o ingresso. Pra ver a iluminação especial. O dia outono. E aí a gente foi lá ver o Todi. Longe pra caramba também. Por quê? Não é que o Todi seja longe. Eu fui terminada. O Itáxia era longe. Então ele estava longe de tudo. Aí a gente foi ver o Todi. Chegando lá. Tudo lindo. Muito lindo. Nossa. Já postou no Stories? No Stories tem uma foto do Todi. Que é uma pagoda de quatro ou cinco andares. Quatro ou cinco. Acho que cinco andares. É cinco. É uma pagoda de cinco andares. Que é aquele. Parece que é uma casa em cima de uma casa. Em cima de uma casa. Sabe? Isso aí. Isso é uma pagoda. É uma pagoda de cinco andares. Que reflete no lago. Então tipo. Tá muito bonito. Mesmo. E lá ainda tem umas treasure houses. Que são as casonas que tem lá dentro. Com imagens antigas, né? Então tinha muito Buda. Vários tipos. Gratuito. Gratuito. É de graça. Não. A gente pagou. Quer dizer. É porque a gente não pagou. Ah. Treasure house. É. Se você paga a entrada pro Todi. Você pode visitar essas casas de tesouro, né? Que eles chamam casa de tesouro. Pra ver o que tem lá dentro. Só que como. Como é. É como se fosse um altar, né? Tem as relíquias lá dentro. Não pode tirar foto. Não pode filmar. Então se você quiser ver. Você tem que vir aqui. Tá? Não. Não deu. É. Aí saindo lá do Todi. A gente. Não. Não tá na ordem. Hã? Não tá na ordem. Não tá na ordem aqui. Pulamos a ordem. Mas por que que a gente. O que que eu ia falar agora? Que a gente mudou o roteiro. Amanhã de manhã a gente já ia pra Hiroshima. E a gente resolveu ficar mais um dia em Kyoto. Então a gente vai pra Hiroshima amanhã à noite. E a gente vai ficar em Kyoto mais um dia. Pra conhecer mais alguns locais de Kyoto. Porque é muito legal. É muito bonito. Vocês precisam vir aqui. Sério. Mais de 1.600 templos, né? Não deu nem pra fazer 1%. Então a gente vai ficar mais um dia. E aí voltando pra casa. Pra casa não. Pro Okin. A gente passou, né? Vindo do Todi pra cá. A gente passou perto de Gion. Aí eu falei. Ju. Vamos lá em Gion. Ver se a gente acha uma gueixa. Aí ela. Ué. É longe. Falei. 500 metros daqui. Então tá bom. Então vamos. Aí a gente foi lá em Gion. Aí a gente tá andando nas ruazinhas de Gion. Com o celular na mão, né? Preparada. Procurando. Procurando pokémon. Procurando gueixa. Com a pokebola na mão, mentira. A gente andando assim. Olhando pra um lado e pro outro pra ver se a gente achava. Mentira. Eu olhando pra um lado e pro outro pra ver se achava a Juliana no telefone. Aqui, ó. Mensagem e onda. Nada. Tava tentando botar a foto. Aí. Aí eu fui. Eu falei. Olha, uma gueixa. Só que, cara, elas são muito rápidas. Tipo, a mulher apareceu. Aí ninja. Sumiu. Entrou numa casinha. Aí a Juliana olhou. Não tinha nada. Aí ela falou. O que que você viu, Marina? Eu falei. Viu uma gueixa. Aí ela. Eu não vi. Você tá maluca. Aí andando de novo. Aconteceu a mesma coisa. Olha, Juliana. Uma gueixa. Quando a Juliana olhou pra cima, a gueixa sumiu. Entrou numa outra casinha. Eu falei. Juliana, você tem que parar de olhar pro celular. E olhar pra frente. Que aí você vai ver a gueixa. Ela falou que eu tava tendo alucinação já. Enfim. Ela guardou o celular e viu a gueixa. Não foi? Ela só tava esperando a minha presença. Aí a gente achou uma rua. Eu não sei qual é o nome da rua. Mas é uma rua. Enfim. É uma rua. Aquela ruazinha. Não sei qual era o nome. Tinha tanta gueixa ali. A gente parada na rua que tinha ali. Na esquina. Parado na esquina. A gente parada na esquina. Tinha. A gente pegou umas quatro gueixas assim andando. Né? Então, tipo. Tinha uma dentro do táxi. Aí a gente achou. Ah, ela vai sair. Mentira. Não falou nada. Ficou lá dentro do táxi. E aí. A gente andou. Só deu uma andadinha pela rua. Vi uns guetais, né? Que são aqueles tamancão que elas usam assim. Dentro de alguns restaurantes. Óbvio que a gente não entra no restaurante só pra ver a gueixa, né? A gente também não é paparazzi. A nem esse nível. A gente só queria ver uma gueixa. Mas tinha bastante paparazzi. Tinha. Cara, o neguinho é muito louco. Neguinho tira foto com flash na cara da mulher. Eu falei, gente, neguinho não tem resposta. Tipo assim. Eu aqui, né? Com o celular aqui assim, ó. Segurando o gimbal assim na mão. Uma humildade. Né? Ela passava e eu ficava assim. Olhando com aquela cara de criança quando eu sou feliz. Neguinho não. Neguinho pega a câmera assim. Vai lá na cara da mulher. E pá. Aquele flash assim. Explode. Fui, caraca, cara. Ninguém vê. É muito sem noção. E tem gente que vai correndo atrás. Tipo, a mulher passa. Aí eles vão correndo atrás. Tirando foto. Filmando. Eu fico aqui na linha. Paradinha. Pá. Olhou e passou. Pô, legal. Legal, né? Tipo um restaurante bonito que você passa. Você filma assim a entrada. Pô, legal. Mas o pessoal viaja. Viaja. Sério. Não façam isso. Tadinha delas. É tipo... É tipo paparazzi mesmo. Que horror. Já deve ser desconfortável. Todo mundo vindo e tirando foto sua, sabe? Você tá andando na rua. Tá gente tirando foto, 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 foto. Né? Mas, pô. Faz, sei lá. Com... Descrição. Mas é... Mas descrição, caraca. Pô, sério. Feião. Feião. Pessoal viaja. Pessoal vai correndo atrás delas, cara. Surreal. Com uma câmera de 3 metros de... De lente. Só pra tirar foto. Enfim. É... E aí, de guião, a gente veio, passou no mercado, fez compras. Comprou um monte de besteira pra variar de novo. Ó. Comi noodle. Comi besteira, né? É... Nigiri. Comprei o nigiri. Comprei um negócio muito louco. Ah, comprei chá. Ó. Ó. Le Monti. Le Monti. Não sei porque que eles escrevem Le Monti, se eles falam Le Monti. Mas tá bom. É... Enfim. É isso. O dia encerra aqui. Estou com as minhas pernas super aquecidas aqui debaixo dessa mesa com aquecedor e cobertor. A gente vai ter que tomar banho do lado de fora da casa. E... Vou botar... É, eu vou botar... Aí depois a gente vai dormir no futon. Dá licença. Quentinho. E eu vou botar lá no Instagram a votação se a gente vai no banho público ou não. Amanhã. Tá. Eu não tô te vendo pela câmera não, né? Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Até amanhã. Boa noite. Ô. Boa tarde. Bom dia. Bom dia. Pra vocês. Bom dia. Bom dia pra vocês aí. E é isso. Até mais. Até mais. Amanhã tem mais que outro. E no final do dia a gente parte pra Hiroshima encontrar a Huracawa, que é uma seguidora nossa. Ela... Cara, ela vai tirar fogo a sexta-feira. Só porque a gente vai estar em Hiroshima. Que legal. Então a gente vai encontrar a Huracawa lá. É isso, gente. Beijo. Até mais. Tchau, tchau.